E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aí de Dezzy E mais uma vez aqui eu tô num servidor lacrado aí de player Olha só, tenho um servidor gringo, foi o único servidor que eu achei aí transbordando E vamos ver a confusão que a gente vai arranjar dessa vez Passar aqui nesse escritório Pode ter alguém camperando ali naquele guincho, ó Vamos ver se eu acho munição pra essa arma minha aqui, viu Então pessoal, já clica aí no botão de like Se não é inscrito no canal, assina aí que é de graça E vamos partir aí pro PVP Opa Olha um tiro já aí, vamos ver de onde foi Dispararam esse tiro aí A confusão tá lá no meio da cidade, velho Vamos pra cima O problema é que se a gente chegar muito perto, a FPS fica baixíssima, pessoal Quando a gente chega muito perto da cidade E aí é desvantagem pra mim, né Os caras camperam muito aqui nessas casas amarelas, ó Então muita calma nessa hora Opa 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 Vamos, 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 vamos Atrás dele, hein Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora nossa descarregou descarregou meu deus o que é que eu falo galera é desvantagem eu ir por meio da cidade com fps baixa não dá pra chegar no meio da cidade já foi esse foi lindo galera olha só cadê o zumbi que vem atrás de mim e o que é que ele tem uma só velho olha e eu vou pegar a linda cá dele pra mim é delícia então já deu aqui vamos partir para outro acho que não explorou muita coisa não mas vamos dar uma olhada ver se então comidazinha olha munição deixa eu ver aqui aqui é muito importante vamos cair fora não podemos demorar muito não pessoal ó o cara ali o cara ali galera peguei ele pode vacilar não velho que esses caras se arma e depois volta hoje ele volta armado para você ainda mais que ele ele viu e vou carregar aqui mas que ele viu onde eu me escolhi aqui galera opa tem zumbi aqui dentro da casa eu vou carregar aqui na casa laranja aqui que fica na frente da pista É tudo aqui embaixo? Sou eu, sou eu. É você ai, não peda! Aqui é outro trilho, aqui ó. Tô vendo, vem aqui, entra aqui. Vou conseguir subir lá, ele vai ter par. É dois, peraí que eu vou matar esse zumbi aqui. Cagaço, velho. Me dá um couve aí que eu tô sangrando. Vai. Me dá um couve, me dá um couve. Vai entrar aqui. Vai entrar. Se ele subir, vai cair. Ele vai pra esse escritório ai do lado, vai. Fica de olho. Lutear. Se ele subir, ele cai. Tá, tá, tá subindo. Se ele subir, ele cai. Parece que ele tá subindo. Tá aqui embaixo. Tá aqui, velho. Tá aqui embaixo. Você te viu? Me viu, velho. O cara apareceu de repente aqui na minha frente. Tá falando. Sim, tô ligado. Tá falando. Friendly, friendly. E aí, e aí? Handzap, man. Handzap. Handzap. É servidor brasileiro. Se renda, velho. Handzap, handzap, handzap. Se renda, velho. Você tá cercado. Porra, BR é foda, hein, mano. Se renda, mano. Você tá cercado. O que que você quer? Você trouxe o que pra nós aí? Trouxe água, comida? O cara tá armado, velho. É, rapaz. O cara já saiu pra fora, eu acho. Eu tenho duas armas sem munição. Então, quer fazer alguma coisa? Você tá com que arma aí? Uma crossbow sem munição. Então, achei uma careta aqui no... 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 No baixo. Hum... Então bota ela no chão. Bota ela no chão, então. Esse acorde tá ligado. Esse acorde tá ligado. Eu pego ali. Tô vendo os pés dele. Sobe aí. Sobe aí. Sobe aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí no chão, ó. E parte. Vai fora. Vai, pode pegar o que você... Nem água tem direito. Vai, pega aí. Pega aí. Pega aí no chão as coisas aí, mano. Vai embora. Ó, tem uma Blaze. E uma... Ele não sei o que lá. Ele não sei o que lá. Aqui quem tá falando é uma Castela Gamer, velho. O Jack foda, velho. Você tá me escutando? Tem. Tem. Pega as coisas aí no chão, velho. Pega as armas aí. Pega as coisas aí. E pode descer e vai embora. Aqui quem tá falando é o Jack... É, o Castela Games e o Jack. Ó, vai, vai, vai. Tá comunista. É uma coisa que tem um cara de AK47 aí no fundo. Um prédiozinho. Prédiozinho. Vai, sei lá. Tem que querer pedir muito, mas... Sei lá. Acho que eu vou ficar perto de vocês, velho. Não, velho. Seu tempo é limitado aqui em cima. Você tem mais 30 segundos. Pode descer. Desce. Nossa, ele... Ele apontou... Ele apontou pra você. Jack, esse cara vai ter munição... Esse cara tem munição, velho. Calma aí se você tá a carregar. Ele colocou nas costas. Peguei uma arma aqui e tô descendo. Valeu. Acabei de instalar o Daisy, velho. Falando sério, mano. Valeu, velho. Depois passa lá no meu canal lá, velho. Canal do Jack também. Jack é o quê? Castela Games. Castela Games. Mas não precisa falar nada. Pé doido. Valeu, irmão. Valeu, irmão. É, fica aí de plantão aí, meu animalzinho de estimação. É, fica aí de plantão. Vem a ver Jack, o zumbi como tá, velho. De plantão aqui, o zumbi militar. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Aonde? Calma aí, não se mexe. Opa, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Matei, velho, matei, velho. Matei outro, matei um também. Nossa, velho, cara que padão, velho. Fica aí, fica aí, fica aí. Vou garantir pra esse cara aqui. Foi. Toma, matei. Boa. Galera. Eu spawnou lá do todo mundo só na boca, velho. Tava lá no guincho? Aham. Não, aquele eu vou fazer caixão de ir lá no guincho, vai olhar. Não, velho. Eu tinha um macaque nervinho. Me dá um cover aí, velho. Eu vou correr lá, velho. Tem matimento. Vai lá, cara. Dá um cover, dá um cover. Quando vê, não morreu, né, cara. Nossa, que que é isso? Dei um tiro. Conta a hora que eu dei tiro. Vi. Caiu. Caiu. Tá subindo já? Tô. Ah, não vai dar pra... Tava ruim, gente. Dá um cover, velho. Dá um cover. É. Tô olhando pra ele. Ninguém. Tá morto. O cara caiu duro, velho. Vamo ver o que ele tem, se tiver amanhecendo é cá atrás junto. Vamo ver que ele tem. Opa. Morfina. Então essa gameplay vai ficando por aqui Espero que tenha gostado Não deixe de deixar a sua avaliação Adicione favoritos Compartilhe aí o vídeo pra me ajudar na divulgação Se puder aí se inscreve no canal pessoal Pra me ajudar a chegar a 10k E muito obrigado aí por assistir E valeu E até o próximo vídeo Falou, até mais